Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Com um aumento de quase 6% na capacidade instalada, o Brasil bate recordes na geração de energia elétrica. Leandro Alacom, o ótimo desempenho da usina de Itaipu ajudou nesse crescimento, mas teve também um avanço de todo o sistema, né Leandro? Isso mesmo, Jaime. A capacidade instalada total de geração de energia elétrica no Brasil, em janeiro, passou de 141 megawatts. E se a gente comparar esse valor com o mês de janeiro do ano passado, a gente vai perceber que houve um aumento de mais de 7.500 megawatts na capacidade instalada de geração de energia no Brasil. As informações são do boletim de monitoramento do sistema elétrico brasileiro. Vale lembrar aquilo que a gente estava conversando mais cedo, Jaime, que a usina de Itaipu teve o melhor primeiro bimestre de todos os tempos. Só em fevereiro a usina conseguiu produzir mais de 8 milhões e meio de megawatts hora. Esse valor é suficiente para suprir as necessidades do Brasil durante quase 7 dias. Hoje serão desligadas mais 21 usinas termoelétricas, que são usinas que produzem uma energia mais cara. E isso vai influenciar diretamente no bolso do consumidor. Isso porque o governo já havia anunciado a instalação da bandeira amarela nas tarifas de energia. E agora, com esse desligamento dessas usinas, deve entrar em vigor em abril agora a bandeira verde, o que vai deixar as tarifas de energia ainda mais baixa. Jaime. Leandro, obrigado pelas informações boas e notícias aí no setor elétrico. A Receita Federal começou a receber hoje as declarações do imposto de renda da pessoa física. O órgão espera que 28 milhões e meio de contribuintes declarem o imposto até o dia 29 de abril, quando se encerra o prazo para a entrega. Até agora há pouco, às 11 horas de hoje, mais de 120 mil declarações já tinham sido enviadas pelo sistema da Receita. Deve declarar que em 2015 teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28 mil, ou com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte e superiores a R$ 40 mil. Parece complicado, mas não é não. Outras informações você encontra na página da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. Lá também você encontra o programa para download, para fazer o envio da sua declaração. As ações de combate ao Aedes aegypti continuam, e uma delas é eliminar os criadouros do mosquito. Por isso, casas, residências, prédios públicos em todo o país estão sendo visitados. Até agora, 41 milhões de imóveis em todo o Brasil foram vistoriados. Sem trégua para o Aedes aegypti. É muito importante realmente que as pessoas eliminem os focos. Não basta tratar, tem que ser eliminados. As visitas aos imóveis para a identificação e eliminação de focos do mosquito, que transmite a dengue, a chikungunha e o zika vírus, seguem acontecendo em todo o país. De acordo com o último balanço divulgado, já são cerca de 41 milhões de casas, prédios públicos e particulares e outras instalações visitadas por agentes de saúde, vigilância e militares, o que representa mais de 60% do previsto. A nossa expectativa é que agora a gente comece o segundo ciclo, porque vamos revisitar todos os imóveis, para assegurar uma manutenção do ambiente domiciliar, o ambiente comercial, os prédios públicos livres do Aedes aegypti. Tudo é vistoriado, mas além de identificarem possíveis criadouros, os agentes orientam a população. A recomendação é que as pessoas tirem 15 minutos por semana para verificar a casa, já que às vezes um detalhe pode passar despercebido. Ótimo, muito bom. O senhor está seguindo aí as orientações, que não é tanto só eu como a mulher, que até por mim não é o caos, mas a coroa aqui em casa não é brincadeira. Nessa rua em Braslândia, cidade a cerca de 50 quilômetros de Brasília, dessa vez não foi encontrado nenhum foco do mosquito para a satisfação dos agentes. A região já foi visitada várias vezes. Aqui nós já fomos visitados, acho que umas 4 ou 5 vezes desde o início do ano. Todo mês o pessoal passa visitando. A maior parte dos focos do Aedes aegypti fica dentro dos imóveis, e conforme as visitas vão sendo realizadas em todo o país, o que tem se observado é que em média pouco mais de 3% deles tem um ou mais focos do mosquito. Com as ações de combate, o objetivo é reduzir esse índice de infestação para menos de 1% dos imóveis. Minas Gerais foi o estado que teve o maior número de visitas, mais de 7 milhões de imóveis, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. Rondônia, Piauí e Paraíba já superaram a expectativa inicial. Em mais de 1 milhão e 100 mil imóveis, foi preciso retornar ao local para ter acesso ao interior. Hoje as pessoas estão muito preocupadas em obter mais informações, então muito poucas pessoas rejeitam. A grande maioria, graças a Deus, está tendo uma boa aceitação. Pois é, não rejeite, deixe os agentes de saúde trabalharem, é para o bem de todos. Organizações e movimentos feministas e de mulheres participam desde ontem da oficina de capacitação no monitoramento e acompanhamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. A capacitação acontece até hoje aqui em Brasília. Estão previstas outras quatro edições da oficina, com participantes de municípios com população acima de 50 mil habitantes de todo o país. A próxima edição será nos dias 21 e 22 de março, aqui em Brasília, com representantes das regiões Norte e Centro-Oeste. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do governo federal em nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. www.tvnbr.com.br www.tvnbr.com.br